Bom dia, boa tarde, boa noite, família! Estamos aqui na nossa rotina deitária Calor monstro em São Paulo Desce do Cabeloso na Zona Leste Mostro, mostro! Família vão me acompanhar lá no Instagram Na página do Face Fazer o mesmo caminho, mas vamos fazer um caminho diferente Pra não ficar muito, né, muito igual Isso aí, tio, cuidar dos dentes é foda, hein, mano Vai pra caralho, velho Escolver a porra desses dentes aí, mano Higiene, que listerine, que eu vou falar pra você, mano Sofre, viu, família? Vai agradecer todas essas visitas aí, certo? Vai agradecer a compra das camisetas Aos comentários dos vídeos, a vocês aí que sempre, né Aos 39,5 inscritos Muita gente, graças a Deus, que vem na minha garupa E... Quer agradecer a todos vocês aí por assistirem na minha vida Certo, tio? Estamos aqui na nossa rotina louca Você faz parte... Vocês fazem parte de mim, né? Faz parte da minha felicidade todos os dias Pode ter certeza absoluta que o bagulho aqui nós é de verdade, né? Dá mais, tá? É Henrique Técalos E vai tido Muitos Técalos Atкивado Certa filha da puta Tudo vai sair dos lugares né tio Não percebe quando você está vindo Meio rápido né Vamos prestar atenção Vamos falar um pouco aqui do nosso consumo Nosso consumo aqui da nossa Barbie Da nossa XJ6 Consumo XJ6 Muita gente pergunta quanto faz por litro Entre 12 e 15 Depende da tocada Depende do lugar certo Na estrada ela faz mais 14 15 Depende se você acelerar mesmo faz 12 Né Se ela sempre manter ali em 10 Que ela sempre na estrada ela fica 6 mil giros ali em sexta marcha Ela está 100 por hora Entendeu tio Então já dá para você ter uma ideia Então ela está 6 mil giros ali em sexta marcha Ela está 100 por hora Se você está a 200 Com certeza ela vai estar no 10, 11 Certo 10, 11 Por aí Essa é a média Então ela faz entre 12 e 15 Com o escape que eu uso Que é 4 e 1 só o cano em assinox Sem abafador Sem nada Não existe nada no meu escapamento A não ser o cano Por isso que berra desse jeito Loucamente Berra muito Então é isso aí Com 20 e conto de gasolina Eu ando 70 e poucos quilômetros 65 75 Depende Entendeu Por isso que a gente faz 12 Entre 12 e 15 quilômetros Mas já fiz 100 quilômetros Com 20 e conto de gasolina A gasolina está a 2 litros Puta Não sei informar O preço da gasolina aqui em São Paulo Sei que dá tio 7 litros Né 7 litros 7 litros e pouquinho 6 litros e pouquinho Dá para vocês tirarem a base de vocês aí De 12 e 15 Bebe pra caralho Né tio As mais regulando Cb1000 faz 4 No cano De 4 a 8 Cb1000 faz É Para ter Cb1000 tem que estar patrão Tio Sempre digeram nos cruzamentos Né tio Parece algum louco Ó Aí sim Meu irmão Ó Esse cara vai ver a câmera Fica taradinho Pô Deixar o cabelo grande Né mano Não vamos cortar o cabelo não Cabelo quanto maior Melhor Uau Que cagatório Tio Puxa vida E o uau Amarelão ainda Olha o que nós gosta Combina com a XJ Ó Até rimou né Filhinha dela Que linda Isso aí Calor Calor Os cagatórios Fica tudo à mostra Meu irmão Fica tudo na atividade Frenética Então vai sair Fábio Ele com o tanque De gasolina A dela Eu faço 225 km Com o tanque Quando eu encho o tanque Vai encher o tanque Eu gasto 50 reais 50 conto Acho que é 19 17 litros Isso aí Eu não sei Informar Se é 17 Se é 19 Certo Mas eu ando 220 km Com litros Certo Não sei Quem vai 200 por hora Eu vou 120 160 130 140 Essa é a máxima Que eu ando Na estrada Eu acho que pra mim A estrada é diferente A estrada eu gosto Da paisagem Gosto do cheiro Gosto da sensação De você né Felicidade Que traz você Tá na estrada Tá ligado Com os parceiros Ali Por isso que vem Tanto tipo de moto No meu rolê Ainda bem que eu tô Com o visele espelhador Só os ricos Tá dentro Na cara Moleque Então eu acho que A estrada pra mim É isso né Aqueles esticão Quando tá direto Aquelas retas Que né Que fecha E na pula Tio Então Tem aquelas estradas Que fecha E aquele retão monstro Acelera até explodir o motor Agora na curva Aí o bagulho é louco Né tio Na curva Eu respeito pra caramba Tenho mau medo mesmo Sol da porra Olha o bagulho Refletindo no painel Você é louco Comprante em tudo Essa porra Solta na minha cabeça Então Nas curvas Que a gente tava falando Família Nas curvas Eu sempre respeito Bastante a minha moto Respeito a mim Respeito a minha mente Né E vocês também Respeitem vocês Sua mente Né Olha esse vulvo Assim é pano Aqui hein moleque Então sempre respeite A vocês mesmo Né Dirija sempre pra vocês Os outros Dirija pra todo mundo Tá nas ruas Né Era pra dar a minha moto e o ladrão sai no vídeo nativo mas paga seguro para folgar mesmo não porque nem 400 cara bagulha monstro em a porra mano caralho ele ia estar impressionada com o capacete o tanto que brilha acho que pra mim é isso família estrada é bem mais fácil pilotado que aqui dentro da cidade né que da cidade em vários litros tem muitas pessoas que têm habilitação mas não pilota mesmo não toca mesmo o bagulho tem não tem muita noção do trânsito e aí acaba sempre dificultando aí a gente motoboy motociclista mas é motoboy também tenta todo dia de novo fora da parte para o ladrão respeita pedra esses cara tá de brincadeira pedra esse que não respeita a nós né a verdade é que a gente tem que atravessar em cima da faixa né a gente fala ah o L ele não respeita ninguém respeita o caralho tio tô errado porra nenhuma tem que atravessar em cima da faixa farão um pouquinho para trás atravessa fora da faixa e vem andando igual paquetão sempre tem uns pó no cu né família então é isso aí família espero que vocês tenham gostado da minha ideia daí falei um pouco do consumo da Barbie para vocês terem uma ideia de quanto uma a XJ6 faz por litro com cano né aço inox né eu botei 20 conto de gasolina nela vamos ver quanto ela fez acho que dá para vocês enxergar aí será que dá mano ó botei 20 conto de gasolina andei 63 km ainda tem dois pontinhos é isso acho que dá para vocês verem aí a posição da câmera para pegar aqui para vocês acho que vocês estão observando 104 graus calorizão monstro né coitadinha sofre botei 20 conto aqui na cidade por quê eu ponho 20 conto vou andar na cidade com tanque cheia muito fica pesada demais entendeu 10 litros 10 kg então é isso aí eu ponho 20 conto ando né acho que 20 conto é excelente para andar na cidade ela não fica nem pesada e nem leve fica com combustível é para você andar quase 100 km e fica top fechou mais uma dica L& aí para vocês saberem do consumo do consumo consumo da minha Barbie da minha XJ6 que vai mais para frente vai vir a de vocês fechou família aquele like aquele favorito tamo junto até depois do fim e é isso que eu acho em relação cidade estrada como eu ando né eu ando sempre no meu limite respeito e o meu rolê na estrada é diferente eu posso estar com uma sei lá uma Rayabusa 1.340 cilindrada eu vou sempre dar aquele estilo posso dar 300 por hora mas vou para direto sempre esperar os manos ver a paisagem sabe mano eu acho que é a sensação mais gostosa você vai 120 na moral 140 dá aquela esticada na reta aí para ver a paisagem ver onde você está passando isso é bem legal mesmo para conversa com o seu parceiro você vai comer né com os parceiros você vai parar para comer tomar uma água né e é isso aí família espero ter ajudado vocês tamo junto até o próximo episódio ó até o próximo episódio amém